Bem-vindos ao canal da Ampulheta da História. Inscreva-se, clique no like e ative o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta! Frase na entrada principal em latim de autoria de José Maria Jacinto Rabino. Um dos mais famosos cemitérios do mundo encontra-se no bairro de Botafogo, cidade do Rio de Janeiro. Também se enquadra na lista dos mais belos do Brasil, a única necrópole municipal da zona sul da cidade. O cemitério de São João Batista, contendo aproximadamente 183 mil metros quadrados, situado a rua General Polidoro, sem número, com uma maravilhosa visão panorâmica do Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil. Medido de frente, cerca de 333,5 metros. Muitos não sabem que ali passava um rio, o rio Bercô. Estende-se ao morro de São João, em sua parte plana de 183,123 metros quadrados. A Capela Central é em homenagem ao São João Batista, hoje administrada pela concessionária Rio Pax, antes gerida pela Santa Casa de Misericórdia. Possuía até antes da Covid-19 cerca de 70 mil corpos sepultados. Hoje, este número se estende. Epidemias se observam ao aumento de sepultamentos, como o da febre amarela mencionado no vídeo. O cemitério, grande parte, maioria católica. Consta, no roteiro da cidade, como uma atração artística e cultural. É o primeiro da América Latina a entrar no Google Street View, em 2015, para visitação virtual. Jazidos de pessoas que em vida tiveram importância histórica, cultural e artística em suas vidas. Em seus túmulos, há placas QR Code, para informações de suas trajetórias em vida. Tudo pelo celular. 1851, dia 16 de outubro, para nos localizarmos em tempo e espaço. É formulado o decreto de número 842, mencionando parte do texto. Funda-se os cemitérios públicos de São Francisco Xavier e São João Batista, no Rio de Janeiro. Convindo, determinar o número e localidade dos cemitérios públicos, que em virtude do decreto número 583, de setembro de 1850, se devem estabelecer na cidade do Rio de Janeiro, em, por bem, que desde já se fundem dois. Um com a denominação de São Francisco Xavier, no lugar da Ponta do Caju, em que se acha estabelecido o Campo Santo da Misericórdia. E, no terreno das duas chacras, há este contíguas. E outro, com a denominação de São João Batista, no lugar do Brecórdia. Em terrenos pertencentes a Runtal, ao doutor Francisco Lopes da Cunha e a Manuel Carlos Monteiro, o visconde de Monte Alegre, do Conselho de Ministros e Secretário de Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido, e faça executar Palácio do Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1851, trigésimo da independência do Império, com a rúmbrica de sua majestade, o Imperador, visconde de Monte Alegre. Este texto fora publicado nas Leis do Império de 1851, página 314, volume 1, pauta 2. Nesta fonte primária documental, se encontra um texto em sua íntegra, para quem se interessar. D. Pedro II inaugurou um momento em que se tornava necessário este propósito, a se obter melhores condições de salubridade à época. Sua inauguração se dá em 14 de dezembro de 1852, sob os cuidados de Santa Casa de Misericórdia. O primeiro sepultamento fora de uma criança, filha de um comerciante à época, Rosana, com apenas 4 anos de idade, filha de Cândido Maria da Silva. Em 1855, houve maior número de sepultamentos causados pela epidemia da febre amarela. Ocorreu também alguns translados, vindos de igrejas e outros campos santos, como foram o caso dos restos mortais de Álvaro de Azevedo, poeta. A entrada, os gradis e parte frontal são do arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Centenas de exuberantes mausoléus se encontram no São João Batista. Verdadeiras obras artísticas, variados estilos. Os neogóticos são os que mais me impressionam. Os de arte de cor, túmulos ecléticos do final do século XIX, há uma quadra para o sepultamento das irmãs de caridade de São Vicente de Paulo. As irmãs de caridade dedicaram suas vidas a cuidar de enfermos e asilados da instituição, muito merecido o espaço para estas religiosas. Nem tudo fora 100% com os acontecidos ao campo santo. Houve roubos de obras artísticas, imagens, ornamentos, metais como cobre, bronze e prata, tumbas violadas, depredadas, com frequência, entre vandalismos e pichações. Vendas ilegais de jazigos e túmulos, sem o consentimento dos proprietários, ou seja, das famílias. O que fora parar no Ministério Público do Rio de Janeiro. Encontramos criptas de chefes de Estado no Brasil, nove ex-presidentes da República. Ali foram sepultados Afonso Perno, Arthur Bernardes, Arthur Costa e Silva, Emílio Médici, Eurico Gaspar Dutra, Floriano Peixoto, Milo Peçanha, José Linhares, Nereu Ramos. De soldados da Primeira Guerra, aviadores do Brasil, marinheiros do encouraçado, falecidos na Revolução de 1924, veteranos das Forças Expedicionárias Brasileiras, primeiros ministros do Império, no período entre guerras, havendo inúmeras sepulturas militares. O ex-chefe de governo português do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, ali também fora sepultado. Masoléu da brilhante Academia Brasileira de Letras, túmulos de famosos e queridas personalidades, do que faz o cemitério de São João Batista ser conhecido como o Cemitério das Estrelas, e de famílias importantes com opulentes sepulturas. Ali, todos se igualam. Veremos algumas a seguir. É um momento de lembranças, carinhos e saudades. São muitos, são tantas pessoas no cemitério São João Batista sepultadas que não dá para falarmos de todas. Vamos mencionar apenas alguns. Cecília Meireles, escritora e professora, jornalista, pintora, nossa maravilhosa, eterna mestra. Zimbinski, ator e consagrado diretor. José de Alencar, escritor, político, patrona da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Cândido Portinari, artista plástico, brasileiro. Vinícius de Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor, compositor brasileiro. Janete Clare, escritora, autora de rádio e TV, inesquecível. Zora Ionara, astróloga, radialista, radioatriz. Alziru Zarur, jornalista, radialista, primeiro presidente da LBV, Legião da Boa Vontade, escritor, da querida atriz Daniela Pérez, bailarina e atriz, doutor Miguel Couto, médico, cirurgião. A atriz Sandra Breia, completa, cantava, dançava, representava. Santos Dumont, aeronauta, esportista, inventor, considerado o pai da aviação. Carme Miranda, a pequena notável, de origem portuguesa, mas seu coração, extremamente brasileiro. Sua irmã Aurora Miranda, cantora. Leila Diniz, atriz. Linda Batista, cantora. Chacrinha, o mestre da televisão brasileira. Cazuza, o poeta da música. Junto a ele, seu pai João Araújo, fora grande produtor musical. Ari Barroso, compositor. José Pancetti, pintor. Lúcia Leme, jornalista. Clara Nunes, uma estrela inegualável da música. Uma mulher forte, linda. Luiz Carlos Prestes, militar, político, revolucionário e militante comunista. Bruno George, escultor. Francisco Alves, compositor, cantor, considerado o maior de sua época. Tom Jobim, a palmeira ao lado de sua sepultura, fora sua esposa que implantou. O nosso inesquecível Bussunda, jornalista, humorista. O ator, Búza Ferraz. Marechal Cândido Rondon, militar, sertanista. Mário Lago, um gênio como ator e compositor. Carlos Augusto Streiser, ator. Minha querida e amada, Elke Maravilha. Foi modelo, atriz, cantora, jurada, uma mulher intelectual, uma mulher culta. Eu a conheci aqui, no Rio, muitas vezes. A estrela dela continuou a brigar. Linda Elke. A forte atriz e bailarina, uma mulher avante de seu tempo, Luz Delphoet. Temos um vídeo no canal sobre Luz Delphoet. Vale a pena assistir. Marisa Gatamansa, cantora, Carlos Lacerda, jornalista, político, escritor, Carlos Machado, produtor e diretor, teatro de revista, Maísa Figueira Monjardim, a Maísa, cantora, compositora, Olavo Bilac, poeta, Clementina de Jesus, cantora, rainha do samba brasileiro, o fantástico Clóvis Bornai, carnavalesco, museólogo, ó com cura em suas fantasias, estilista carnavalesco, Oscar Niemeyer, o grande arquiteto, Oswaldo Aranha, político, o alegre, sempre feliz, Costinha, o comediante, Otávio Tarquino de Souza, historiador, Dircemi Gliassi, atriz, nossa eterna Emília, entre tantos personagens que marcaram a teledramaturgia, Pedro Calmon, historiador, Raquel de Queiroz, romancista, contista, tradutora, jornalista, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977, Emiliano de Cavalcante, pintor, Erick Barreto, um dos maiores atores transformistas do Brasil, Rosita Tomás Lopes, maravilhosa atriz, Rui Barbosa, jurista e político, Francisco Alves, cantor, Eloísa Razo, atriz, Enriqueta Brieba, atriz, Heitor Vilas Lobos, compositor erudito, maestro, violinista, pianista brasileiro, Enfio, cartunista, Iara Cortes, maravilhosa atriz, as santinhas populares, Como era o caso de Odetinha, a Odete Vidal de Oliveira, em processo de beatificação pela Igreja Católica, desde criança eu ia visitar a sepultura de Odetinha. Não havia quem passasse pelo cemitério de São João Batista sem visitar a sepultura da criança. Hoje, seu corpo, restos mortais, fora translado para a Igreja da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo, mesmo bairro do Rio. O corpo se encontra na entrada da igreja, ao lado esquerdo, uma igreja de estilo neogótico. Outra menina da qual muitos que têm fé obtêm milagres, é Lisabete, conhecida como Betinho. É muito popular, com inúmeras placas de mármore em agradecimento a graças alcançadas. Repito, sempre é uma questão de fé da qual devemos respeitar, seja cético ou crente. A escultura de Santo Estevão, em bronze no túmulo do escultor Rodolfo Bernadéle, professor, escultor mexicano, naturalizado brasileiro, muito impressiona a sua sepultura. Jorge Celarón foi um pintor, ceramista, autodidata, chileno, também radicado no Rio de Janeiro, conhecido por sua principal obra da escadaria do Convento de Santa Tereza, bairro do Rio, a escadaria Celarón na Lapa. No cemitério São João Batista, ganha cores diversas. A alemã Maren Gelsmann mantém a memória de Celarón. Ela decorou e mantém uma escadaria no São João Batista, semelhante à arte da qual realizava no Rio. Impressionante, vale muito conhecer. Dá cor, dá alegria ao local, considerado fúnebre por muitos. Celarón faleceu em 2013. O jovem famoso bailarino Douglas Rafael era integrante do programa Esquenta, na Globo, morto durante uma operação policial em 2014, na comunidade de Pavão Pavãozinho, na Zona Sul. Seu túmulo também é visitado. Sempre paro, para uma prece, uma oração, e penso quantos jovens querem ser como Douglas, obter sucesso na dança, nas artes. Douglas se torna um anjo, um jovem. Seus ideais vivem, vivem em muitos jovens. São muitas histórias semelhantes à do jovem dançarino em nossa sociedade, infelizmente. O túmulo do Dr. Germano Haslöcher, parlamentar, jornalista e jurista. O mausoléu da FEB, Força Expedicionária Brasileira. O do Coronel Belfort, 1911, Sebastião Belfort. No mausoléu do general de divisão, Valdomiro Castilho de Lima, 1875 a 1938, encontra-se os dizeres. A santa memória de meu idolatrado e modelar filho, vitimado pelos seus dirigentes na catástrofe, seu desolado pai, guarda da marinha, Nazaré Filho. Guais, ninguém é melhor do que ninguém. Seja quem for, ou que tenha realizado em vida, cada nome, cada foto, dizeres, todos foram agentes da história em seu tempo. Todos participaram da construção do seu espaço, de seu tempo, de sua época. Com valores materiais e imateriais, o cemitério hoje é visto também como museu. A prioridade dessas visitas do ponto histórico são explorar o patrimônio artístico, as arquiteturas, a história, o caráter ambiental e urbano. Os valores imateriais são fé, crença e cultos populares. Música 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 Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, lembrando que cultura, conhecimento e saber, ninguém tira de você. Um forte abraço. Música 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 Música